Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Anderson, estrategista em cibersegurança pessoal, e neste vídeo eu vou listar sete aplicativos que comprometem tanto a sua segurança, quanto principalmente a sua privacidade no seu smartphone, e que você precisa agora mesmo removê-los daí. Não tem mais de cem aplicativos? São aplicativos aparentemente inofensivos, ou alguns até mesmo que parecem ser úteis a você, mas que na verdade estão realizando uma coleta massiva de dados no seu aparelho, comprometendo a sua privacidade, possibilitando o vazamento de dados ou mesmo a invasão por cybercriminosos. Então, vamos lá a eles. App número 1, aplicativos de redes sociais. Mas, calma, não estou dizendo para você ser tão agressivo com você mesmo e sair deletando suas contas no Facebook, Instagram, o X, o antigo Twitter, ou o TikTok, o que quer que seja. Estou dizendo que você ainda pode usar essas contas, essas redes sociais, de forma muito mais privada, e ainda segura, só que sem utilizar o aplicativo nativo para o seu smartphone. Já que aplicativos de redes sociais estão recheados de permissões intrusivas, abusivas e rastreadores embutidos dentro do aplicativo. Rastreadores esses que coletam todo tipo de dado privado sobre você, sobre o seu aparelho, sobre o sistema, sobre a sua rede, os aparelhos à sua volta, enfim. Então, em vez disso, em vez de você usar aplicativos nativos, que você baixa lá da Play Store, ou que vêm pré-instalados no seu aparelho, você vai usar uma tecnologia até bem antiga, que tem cerca de 20 anos, daí pra lá, que se chama Web App. Web Apps são versões web dos aplicativos que você utiliza no seu smartphone, em especial as redes sociais. Redes sociais têm versões web para computador. Logo, elas também possuem versão Web App, que são versões web projetadas para rodar em sistemas mobile no seu smartphone, como se fossem aplicativos mesmo, só que rodam dentro de um navegador. Basta você digitar lá na barra de endereços do seu navegador, navegador mobile do seu smartphone, o endereço principal da plataforma, e clicando nos três pontos, ou nas três barras, lá no canto superior direito, clicar na opção adicionar a tela inicial. Ou adicionar atalho, ou adicionar a tela principal, cada navegador vai adotar uma nomenclatura. O fato é que você vai adicionar um atalho, deixe o Web App lá na tela principal, pra que você acesse o Web App como se fosse um aplicativo nativo. E qual é a vantagem disso? O Web App só terá acesso aos recursos que o seu navegador concede a ele, aos recursos fornecidos pelo navegador, bem como as permissões de acesso ao sistema. Tudo ficará restrito apenas ao navegador. E, pra ficar ainda melhor, você pode customizar o seu navegador pra aumentar ainda mais a privacidade ao utilizar esse Web App da rede social, restringindo ao máximo permissões de acesso e compartilhamento de dados. Então veja, só de redes sociais, usando este recurso, você já consegue remover vários aplicativos. App de número 2, aplicativos de câmera, galeria e utilitários desse sistema. Aqui é um combo de apps utilitários. Os apps de câmera, galeria, são só um dos exemplos de aplicativos utilitários desse sistema pré-instalados pelo fabricante, que, na maioria das vezes, são totalmente intrusivos. Com permissões excessivas, a maioria delas sem sentido e totalmente abusivas, como acessar o Bluetooth, ver aparelhos próximos e até mesmo reconhecimento de voz, de fala e reconhecimento facial, no caso, de aplicativos de câmera, por exemplo. E, claro, a maioria deles se conectam à internet. É sempre assim. Eles pedem permissões abusivas para coletar dados demasiados sobre as suas atividades para, então, depois, enviá-los a servidores externos. Isso sem falar nas falhas de segurança, como neste exemplo aqui, no caso da Samsung, onde hackers poderiam invadir o sistema e controlá-lo à distância, remotamente, por completo, explorando falhas críticas nesses utilitários pré-instalados pelo fabricante. E você poderia apenas bloquear o acesso à rede a esses aplicativos, utilizando para isso um faro de rede, como eu recomendei em um vídeo anterior. Mas não é melhor você bloquear a coleta de dados na fonte, remover esse aplicativo de uma vez por todas e, de quebra, ainda economizar processamento, plano de dados e bateria do seu dispositivo. E como? Ora, desativando esses aplicativos, caso você não consiga desinstalá-los da forma tradicional e substituí-los por alternativas de código aberto, que eu já recomendei em um vídeo anterior, que você pode encontrar na FDROID. Na FDROID você encontra várias alternativas de utilitários de código aberto, minimalistas, que pedem pouquíssimas permissões, apenas as essenciais para o funcionamento do aplicativo, e que não se conectam à internet e, por esse motivo, não coletam seus dados. E se, por acaso, houver uma brecha nesses utilitários alternativos, um atacante não poderá controlar esse aplicativo remotamente, já que ele não se conecta à internet. Para o utilitário de câmera, por exemplo, eu recomendo o Open Camera, que é um aplicativo cheio de recursos profissionais, inclusive, para você tirar foto, gravar vídeos, ou então LibreCam, que é um aplicativo um pouco mais simples, para você aí tirar suas fotos e registrar seus melhores momentos de forma mais privada e segura. E para o app de galeria e demais utilitários, eu recomendo todos os aplicativos utilitários do projeto FOSFY, e que você encontra todos eles na FDROID. Instale a FDROID e o mundo novo se abrirá para você. Ou continue um escravinho da Google e a mercê de cybercriminosos. Eu sei, não é uma escolha fácil, mas aqui está o caminho. E lembre-se, as escolhas difíceis é que levam você ao caminho mais fácil, e não o oposto. App de número 3, aplicativos de terceiros pré-instalados pelo fabricante. Todos os aplicativos, sem exceção, pré-instalados pelo fabricante no seu aparelho, são resultados de acordos comerciais vultuosos. Então, esses apps, mesmo que você nem sequer venha utilizá-los, eles irão coletar a sua conta Google, dados privados sobre o sistema, o aparelho que você está usando, modelo, fabricante, versão, dados de contato, seus contatos, vai saber quais aplicativos você tem instalado, as redes privadas com as quais você se conecta, enfim, uma série de dados pessoais e dados privados. Aplicativos como QI, TikTok, a não ser que você seja um adolescente ou um idoso, em busca apenas de diversão e entretenimento. Se essas coisas não são úteis para você, e estão aí instaladas no seu aparelho, sem o seu consentimento, sem você ter pedido, me diz uma coisa, por que elas ainda continuam aí? Então, remova tudo isso para ontem. E você verá aumento na capacidade do seu aparelho, economia de bateria, plano de dados, seu sistema vai rodar de forma muito mais fluida, e o principal, livre de vetores de ataque e coleta insana de dados. E aí, está gostando aqui dessa lista? Então não se esqueça de deixar seu like para eu saber disso, e se inscreva aqui no canal para você continuar recebendo conteúdos como esse toda semana. Agora o app de número 4, aplicativo de antivírus. Antivírus, eu sei, é provável que você ainda não tenha o conhecimento o suficiente para tapar as brechas deixadas pelo fabricante no seu aparelho. Mas acredite, o antivírus é incapaz de tapar essas brechas. E para explicar o porquê, eu preciso ser um pouco mais técnico aqui. O sistema operacional mobile para smartphone, ele possui, digamos, restrições mais restritas do que sistemas operacionais para computadores. E isso significa, de forma bem resumida, que cada aplicativo só pode acessar aquilo que está dentro da sua pasta privada. E o mesmo vale para o seu app de antivírus. Aplicativo de antivírus geralmente pede uma permissão chamada de administrador do dispositivo. Mas na prática, o que o antivírus pode fazer com essa permissão é o que você mesmo pode fazer. Que é basicamente ver os aplicativos que você mesmo baixa e instala. Então um app malicioso, que porventura você venha baixar da Play Store, que sim, geralmente vive infestada de aplicativos infectados, você infelizmente não tem bola de cristal, você não sabe, você acaba instalando este app. E uma vez que esse aplicativo é instalado, e que você concede as permissões a ele, o que o seu antivírus pode fazer em relação a isso? É isso aí. Absolutamente nada. Seu app fodão de antivírus é incapaz de detê-lo. E isso sem falar do grande ônus, que é você trocar essa utilidade por um aplicativo bisbilhotando tudo o que você faz no seu aparelho. Coletando as suas atividades, os aplicativos que você baixa e instala, e compartilhando com terceiros. Ou ainda pior, sim, ainda pode piorar muito, seu app de antivírus está vulnerável, comprometendo o seu aparelho, colocando em risco seus dados, em vez de protegê-los. Como foi o caso do Guards Provider, um app de antivírus padrão, pré-instalado pela Xiaomi, deixando aí milhões de aparelhos, milhões de dispositivos vulneráveis a atacantes. Portanto, faça um favor a você mesmo, e remova agora esse aplicativo de antivírus. Seja você mesmo seu antivírus. App número 5, Play Store. Não, eu não estou maluco. Estou falando sério. Como eu comentei recentemente, a Play Store é altamente intrusiva. E, ao contrário do que a Google te faz pensar, a Play Store não é lá tão indispensável assim. Por exemplo, você acabou de ver que vários aplicativos podem ser substituídos por suas versões web. Ou seja, não precisa de uma loja de apps. Basta usar seu navegador. E uma grande vantagem, se você ainda não sacou, é que web apps não precisam ser atualizados. Assim que você digita ali o endereço, você já traz para o seu navegador a última versão deste web app. Ou seja, ele já vem atualizado. E, ainda assim, vários aplicativos têm mecanismos próprios de atualização, como é o caso de navegadores e alguns mensageiros, como é o caso do Telegram. Você não precisa de uma loja de apps para poder atualizá-los. É claro que com a loja de aplicativos fica muito mais fácil você gerenciar todas as atualizações de uma única vez em um único lugar. Então, digamos que está tudo bem. Fazer tudo pela loja é muito mais fácil, né? Porém, ainda assim, você não precisa da Play Store. Em vez disso, você pode substituir um aplicativo altamente intrusivo de uma Big Tech por um aplicativo de código aberto e totalmente centrado na privacidade do usuário. Estou falando, é claro, da Aurora Store. A Aurora Store é um cliente totalmente código aberto e que traz para você os mesmos aplicativos disponíveis na Play Store, na loja de apps oficial da Google. Mas com a grande vantagem de não coletar seus dados pessoais, de não rastrear as suas atividades, nem sequer pede a sua conta Google e pelo simples fato de não ser de uma Big Tech e por esse motivo não lucra com a venda de dados. Ah, Anderson, mas a Play Store cuida da minha segurança. Ela oferece lá o recurso do Play Protect que impede que eu baixe aplicativos maliciosos protegendo o meu aparelho, meus dados. Oh, rapaz, esse recurso é ainda menos útil do que o seu antivírus. Ele não vai te proteger quando você, por exemplo, baixar um aplicativo infectado da Play Store. Que sim, tem aos montes. Todos os anos, a Google descobre ali alguns aplicativos e tem que removê-los da loja porque justamente este recurso e nem mesmo os antivírus serão capazes de lidar com esse aplicativo uma vez que ele é baixado e instalado para o seu aparelho. Pois é, não é tão útil quanto você imaginava. O fato é que apenas você, munido do conhecimento e estratégia corretos de proteção de dados, é que será capaz de se proteger no seu smartphone. Ninguém mais vai te proteger, se não for você mesmo. Aplicativo de número 6, apps de lojas. Se você tem aí aplicativos como Shopee, Shen, Mercado Livre, Amazon, Americanas, enfim, o que quer que seja, qualquer aplicativo de loja, saiba que todos eles podem ser substituídos por alternativas web app, versões web desses aplicativos. E sim, você terá acesso à mesma plataforma, aos mesmos recursos, nada muda. vai poder fazer suas compras numa boa, com aquela taxinha do taxade, porém, usando um único app, que é o seu navegador. E de quebra, vai se livrar de um monte de apps intrusivos, cheio de rastreadores, permissões abusivas e intrusivas, e que ainda ocupam espaço de processamento, memória, bateria e planos de dados. Ora, se você não gosta de jogar dinheiro fora e se preocupa, de fato, com os seus dados, então, é só deixar de seguir a massa e começar a usar a versão web app desses aplicativos de loja. E, finalmente, app de número 7, aplicativos de mapa de Big Techs. Calma, se você é motorista de aplicativos, isso não se aplica a você. Mas, infelizmente, não é o seu caso, pode remover esses apps de mapa sem dólar. Esses aplicativos são os mais intrusivos que existem. Além de ficar coletando uma série de dados dos sensores do seu aparelho, como contador de passos, giroscópio, e ficar enviando para a nuvem da Google e de outras Big Techs, no caso, se você está usando o serviço aí da Apple no seu iOS, esses aplicativos ficam coletando cada ponto de rede móvel e Wi-Fi que você se conecta, seja em casa, na rua, ou seja, são spywares programados para te bisbilhotar e analisar o seu comportamento, cada passo que você dá dentro e fora do seu aparelho, o que eu acho particularmente muito perigoso. Bom, se você usa isso esporadicamente, por exemplo, quer saber onde está um estabelecimento, ou um consultório, um escritório, ou uma cidade, uma rua, você pode usar mais uma vez o Web App. O Google Maps pode ser aberto direto em uma das abas lá do buscador da Google. Então basta você clicar ali e utilizá-lo como se fosse um aplicativo mesmo. E ele tem quase todos os mesmos recursos da versão nativa de aplicativo. Mais uma vez, você pode fazer isso sem sair do seu navegador. Ou melhor, você pode usar uma alternativa muito mais confiável de código aberto e centrada na privacidade do usuário. E eu estou falando do OpenStreetMap. O OpenStreetMap, como eu já falei, é um projeto de código aberto independente da Google e que você pode acessá-lo tanto através de aplicativos de código aberto também, ou através da versão Web que você já está cansado de ver aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição, então basta você usar o seu smartphone, tocar neste link, abrir no seu navegador e utilizá-lo como web app. Agora, tenha em mente que ele não terá os mesmos recursos do Google, do Google Maps ou do Waze, que também pertence a Google, né? Mas lembre-se, nada daquilo lá é de graça. Não seja ingênuo. Você está pagando e pagando muito caro com os seus dados. Então prefira essa alternativa, o OpenStreetMap. Mas, para você que valoriza bons recursos ou até mesmo para você que quer um recurso offline, eu recomendo aqui uma outra opção também muito bacana que é o Organic Maps, que também é de código aberto, amigável à privacidade, não fica coletando os dados do usuário, não fica te rastreando e que oferece aí a opção de navegar em mapas de forma offline. E você encontra este aplicativo mais uma vez lá na F-Droid. Bom, esses foram os sete tipos de aplicativos que você deve remover aí do seu smartphone se quiser começar a ter ganhos consideráveis expressivos de segurança e principalmente de privacidade. Evitando aí a coleta insana de dados praticada pelos aplicativos que vêm pré-instalados no seu aparelho, seja pelo fabricante ou os apps padrão aí das Big Techs. Google, Apple e por aí vai. E tem muito mais. Acredite, eu nem falei dos aplicativos desse sistema que já envolve uma estratégia mais elaborada de remoção desses aplicativos de você identificar quais são essenciais e quais não são que estão ali apenas para drenar dados pessoais, dados privados do seu aparelho, atividades que você realiza ali dentro, enfim. E é o que eu compartilho lá com os meus alunos do meu treinamento avançado de proteção de dados e cibersegurança pessoal que é o SVD. E eu sei, pode ser que alguns desses aplicativos podem não ser tão dispensáveis assim para você, mas eu te garanto que com o tempo esses aplicativos se tornarão totalmente dispensáveis para você. Assim como são para mim hoje e para os meus alunos também. E se você acredita que faltou algum app aqui, me conte nos comentários. E como sempre, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas tenham acesso a este conhecimento, ou seja, para as pessoas que você considera este conteúdo como útil para elas. E antes de ir, eu vou deixar você com dois vídeos. Aqui, eu vou deixar os cinco aplicativos indispensáveis para você aumentar consideravelmente a privacidade no seu smartphone. E neste outro aqui, você vai descobrir quais dados o Gmail e o WhatsApp coletam sobre você. Então, confere lá.